Conto que não temos em Americana e ninguém que faça esse trabalho, normalmente tenho conversado com pais, levo para Campinas, São Paulo e agora a gente tem aqui no núcleo. É dificuldade de aprendizagem, não é como a Marielle bem explicou, não é público do APAI, ele tem uma dificuldade de aprendizagem, é um transtorno de aprendizagem que não é uma deficiência intelectual, então é muito confundido também, na escola principalmente. Então, ele tem que sanar através da neuro.